O que volta ao normal também, que vai voltar ao normal, é a realização das cirurgias eletivas. A gente já falou bastante aqui no mês passado sobre a quantidade de pessoas que estão na fila aguardando por um procedimento cirúrgico aqui em Três Lagos. Por conta da pandemia, as cirurgias eletivas foram suspensas após um ano, gente, aquelas foram retomadas agora em julho, né? E por conta disso gerou uma fila enorme. E para ajudar a zerar esta fila, gente, a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos vai destinar um milhão e meio de reais para o município custear essas cirurgias. Para a gente falar um pouquinho sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Legislativo, o médico, doutor Cassiano Maia, a quem a gente agradece, doutor, por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Obrigado por estarmos aqui com essa oportunidade, estar falando com a população, né? E realmente estamos aí colaborando com o município, nesse programa do Governo do Estado, que é o programa Opera MS, mas também é o programa Examina MS. É um programa voltado realmente para diminuir essa demanda na saúde, que foi uma demanda que se aumentou, sempre existia, mas que se aumentou muito com a pandemia. Principalmente porque com a ocupação de leitos, né? Tivemos que, em todo o Brasil, tivemos que reduzir as cirurgias eletivas para poder internar as pessoas com o Covid. E realmente agora, com o número de internações pelo Covid já bastante reduzido, com essa ocupação de leitos bastante reduzido, o Governo do Estado vai retomar esse programa, um programa fundamental, para que possa realmente aí estar diminuindo essa grande fila que precisa realmente ser diminuída. Bom, ontem, inclusive, vocês se reuniram, alguns vereadores, inclusive com a Prefeitura, para discutir sobre essa situação. E por que dessa decisão da Câmara ajudar, destinar um milhão e meio de reais, doutor? O programa é um programa muito bem feito, muito bem planejado, onde vai realizar essas cirurgias. Só que o número de cirurgias, o número de pacientes que precisam ser feitos é muito grande. Então, quanto mais a gente puder ajudar, a gente vai conseguir diminuir essa fila. A gente teve uma apresentação pela Secretaria de Saúde, junto ao Prefeito Ângelo Guerreiro, para ver o tamanho dessa demanda. E, realmente, na análise, a gente viu que o programa não vai ser contemplado ao todo, porque é muitas pessoas. E, com isso, conversando com o Prefeito Ângelo Guerreiro, a gente está fazendo essa devolução do do décimo no valor de um milhão e meio de reais, para que a gente possa colaborar. Haja vista que, se você doa um milhão, retorna um milhão e meio aos cofres públicos fora do programa, você consegue fazer muito menos procedimento. Agora, num programa que já está acontecendo, com toda a estrutura funcionando, essa adesão é muito maior e, com certeza, a gente vai conseguir atingir mais cirurgias. E o objetivo é esse, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, melhor ainda. Exatamente. É o que eu falei aqui no mês passado, a gente ouviu relatos de vários pacientes aqui de Três Lagoas aguardando, aí tem pessoas aguardando três anos, outras seis meses, sete meses, um ano, para fazer um procedimento cirúrgico, né? E a gente sabe que a demanda é muito alta, até a última informação que eu tive da Secretaria de Saúde, que eram mais de duas mil pessoas em Três Lagoas na fila de espera. E existem algumas áreas, né, doutor, que têm uma demanda maior. Quais são essas áreas? É, as áreas maiores, principalmente na otorrinolaringologia, principalmente as crianças, né, que precisam retirar amígdalas, adenoide. Na área de cirurgia geral, as pessoas que têm problema de vesícula biliar, de hérnia, problemas de estômago. Então, essas cirurgias ginecológicas, né, mulheres que precisam fazer cirurgias uterinas, né, em ovários, correção de bexiga. Então, essas cirurgias são as principais, né, o maior volume cirúrgico é nessas áreas. E, realmente, na análise ontem apresentada pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, a gente pôde ver que o programa precisa de ajuda, é um programa que vai conseguir contemplar muitas pessoas, mas, realmente, essa ajuda da Câmara Municipal vai ser fundamental para ajudar a diminuir mais essa fila. Doutor, e hoje essas cirurgias são realizadas pelo Hospital Auxiliadora por meio de um convênio que existe com o município. Através desse programa do Governo do Estado, o hospital vai continuar realizando essas cirurgias ou vai ter um mutirão, vai contratar outros serviços? Hoje é o último dia para que o município faça a adesão a esse programa do Governo do Estado. Hoje, o Hospital Auxiliadora e o município de Terzagoso têm uma contratualização com um número de cirurgias que tem que ser feito todo mês. O que vai ser feito agora é o entendimento de quantas pessoas realmente precisam fazer cirurgia, mas também vai ser perguntado para o Hospital Auxiliadora quanto ele consegue fazer com a equipe que ele tem, com o espaço físico que ele tem, quanto a mais ele consegue fazer. É esse número a mais que vai ser entendido porque às vezes vai ter que vir uma caravana para Três Lagos, às vezes vai ter que ser transferido pacientes de Três Lagos para outras cidades para serem operados. Então, é esse estudo que vai ser feito durante o mês de setembro para que as cirurgias eletivas comecem a partir do mês de outubro. Doutor, é o que a gente fala da importância da classe política, dos políticos estarem atentos aos problemas da população. Até quando eu divulguei aqui essa matéria, essa reportagem com esses pacientes, eu falava justamente disso, dos vereadores, até chamei a atenção da Câmara e é importante os vereadores ficarem atentos aos problemas da sociedade, buscar uma parceria mesmo com o município quando for necessário, com o governo do Estado. Os vereadores estão aí para isso, são os representantes da população e precisa ficar atentos aos principais problemas. E o problema de saúde é um dos principais problemas porque sem saúde você não consegue ir muito além. Então, essa é uma das prioridades, né? É, sem dúvida, nós vereadores, a gente somos o termômetro mais fácil, né, para medir aí os anseios da população. A população, ela se aproxima muito da gente, procura todos nós vereadores e a gente consegue ter esse entendimento. Não há dúvida hoje que a maior necessidade é nas cirurgias eletivas, principalmente nessas cirurgias que a gente citou, devido à pandemia. Esse programa do governo do Estado é um programa para o Estado inteiro, eles perceberam também que é o Estado inteiro que está com essa dificuldade. Três Lagoas é uma cidade de referência, ela já vem com seus compromissos, já com a sua demanda cirúrgica, né? Realmente precisa ver o quanto mais o hospital consegue absorver, mas esse apoio da Câmara Municipal tenho certeza que vai ser muito utilizado e que vai ajudar muito o município a reduzir essa fila. Que bom, uma ótima notícia, né? Um milhão e meio de reais voltado para a realização das cirurgias eletivas. Isso é de extrema importância para quem está na fila há tanto tempo aguardando por uma cirurgia. A gente sabe, entende, quem depende principalmente do SUS o quanto é difícil, né? Por isso que é importante esse trabalho, esse mutirão que o governo do Estado vai realizar em parceria com os municípios e aqui nesse caso em parceria com a Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Doutor, mas falando sobre saúde ainda, um outro assunto também que tem sido debatido na Câmara é com relação a mais uma UPA em Três Lagoas, mais uma unidade de pronto atendimento. Estava funcionando, está funcionando ali na antiga clínica da criança ainda, uma UPA, como foi apelidada. Alguns vereadores entendem que deveria manter essa UPA porque eles acham que somente uma UPA do outro lado fica distante para quem mora nessa região da cidade, Vila Nova, Vila Piloto. Enfim, o senhor até abordou esse assunto e a gente sabe que o senhor é médico, tem conhecimento da área, está sempre em contato com o prefeito também, trabalhando em parceria. Como que está essa situação? Tem essa possibilidade ou não tem? Vocês têm discutido esse assunto? Olha, realmente as pessoas nos comentaram que da importância e como ficou melhor em termos de logística, uma UPA numa ponta da cidade, lá após a linha, e a outra UPA aqui no JK. Realmente, em termos de logística, fica muito mais fácil. Agora, existem algumas situações que têm que ser entendidas, que é o planejamento da saúde. A clínica da criança é uma estrutura fundamental e muito importante que tem que ser retornada. Essas crianças tinham um atendimento em excelência e precisa isso ser acomodado novamente. Isso é fundamental. Tem que ser observado que a demanda das duas UPAs, o custo dessas duas UPAs, já não se faz mais necessário. Então, é um custo muito alto manter duas UPAs e não há a necessidade. Enquanto estava tendo essas duas UPAs, o prefeito Ângelo Guerreiro também não ficou parado. Se você for hoje na nossa UPA, vocês vão ver que a nossa UPA realmente teve uma reforma importante, aumentou as suas estruturas para melhorar as acomodações. E hoje a nossa UPA, que nem internações tinha, hoje até tem condições de algumas internações emergenciais, mas realmente a estrutura da nossa UPA ficou muito boa. E, nesse momento, não há a mínima necessidade de você ter duas UPAs por demanda de atendimento. Não vamos aqui entender a demanda de logística, mais perto, mais longe. Mas, por demanda de atendimento, não há essa necessidade. Então, a gente precisa ter esse entendimento e ajudar a gestão, ajudar o prefeito Ângelo Guerreiro a ter prioridades de custos, prioridades de investimento. financeiro, como, por exemplo, não dá para você manter uma segunda UPA que não vai ser utilizada em termos de demanda de internações e de utilização em saúde. Pega esse recurso e investe nas cirurgias eletivas. Então, é essa escalonagem de prioridades que é fundamental ter. E o planejamento da Secretaria de Saúde, eu vejo, acompanhei ontem, está muito bom. Realmente, agora é o momento de investir nas cirurgias eletivas, nesses exames que estão também represados, para que a população realmente faça todo esse atendimento. E é isso que precisa agora. Então, eu não tenho dúvida que, no futuro, vão ser feitos estudos para você ter uma unidade de pronto-socorro numa outra localização, podendo ser aqui, próximo do JK, deslocar para que a gente consiga melhorar a logística, sem dúvida. Mas, agora, a prioridade é realmente as cirurgias eletivas. É porque a gente sabe, realmente, para quem mora para essa outra região, Vila Piloto, Jupiá, para ter que deslocar lá para o Parque São Carlos, outra região da cidade, é longe, realmente. Mas é o que o senhor está falando, não teria demanda hoje. O problema é questão de logística, da distância mesmo. O ideal é que a UPA fosse mais centralizada, né? Mas, como já construíram essa UPA lá, já tem toda uma estrutura, não tem como você pegar aquela estrutura e mudar ela de local. Quem sabe, para o futuro, porque a gente sabe que o gasto para uma UPA é alto, até por conta de médicos plantonistas, você tem que ter uma equipe 24 horas, né? É, sem dúvida. A população reconhece, o custo é muito alto. São aproximadamente 50 médicos envolvidos, profissionais de enfermagem. Ter duas equipes dessas não tem como. Duas equipes não tem como, né? Toda uma estrutura de oxigênio, medicamentos. E, assim, não vamos esquecer do investimento que foi feito, né? Durante a pandemia, na nossa UPA, hoje, as pessoas que puder estar visitando, né? Só para entender a estrutura que fizemos lá, hoje está muito boa e vai acomodar aí, sem dúvida, a nossa população muito bem. Doutor, um outro assunto, o hospital regional. A gente sabe que o senhor tem acompanhado, esteve com o governo do estado, inclusive, cobrando, né, a conclusão desta obra. A obra já está pronta, faltando funcionar e equipar. Como que está esse processo? O senhor acredita que para quando a gente vai ter um hospital regional funcionando? É, conversando com o governo do estado, que a gente está em cima disso, né, desse processo, eles colocam que até o final do ano eles conseguem estar funcionando. A gente vê as dificuldades, mas eu consigo lá entender que muitos equipamentos já foram comprados, já estão em Campo Grande, outros estão sendo licitados, material de uso de mesas, macas, isso já também já tem bastante quantidade comprado. Está faltando agora abrir o processo de chamamento público para ser identificado qual empresa vai fazer a gestão do hospital. Eu acredito que o secretário de Infraestrutura, Eduardo Rídeo, juntamente com o secretário-geral do Resende de Saúde, e eles estão muito atentos, realmente a gente vê que a coisa está funcionando. Nosso prefeito, o Ângelo Guerreiro, ontem pela manhã também estive com ele. Todo o acesso ali da marginal da BR-158 está praticamente pronto. Então, toda essa parte, nenhuma parte está parada, né? Então, tudo está sendo feito em paralelo. Acredito realmente que agora está tendo um esforço muito grande para que realmente o hospital se inicie no seu funcionamento. O que nos deixa tranquilo é que, no momento, não tem essa necessidade, como um dia já estivemos mais próximo de uma necessidade maior por causa do Covid-19. Então, nesse momento, a nossa saúde hospitalar, nossa saúde de postos de saúde está muito bem, né? Então, a gente também fica mais tranquilo nesse processo de organizar todo esse funcionamento do hospital regional. Então, eu acredito que até o final do ano, no começo do ano, ele vai retornar e vai iniciar. Doutor, a senhora acredita que Três Lagos realmente vai ter profissionais o suficiente para esses dois hospitais? A cidade realmente comporta? Como que vai funcionar? Porque a gente já tem a auxiliadora, tem o Cacemes também, agora o hospital regional. Como que vai ser isso para o município? Não, isso vai ser muito bom para toda a região, né? Costa Leste. Sem dúvida, vai ter profissionais, né? Nós temos aí a Universidade Federal formando novos profissionais médicos. A nossa cidade já se tornou uma cidade de referência em saúde. É uma cidade muito atrativa. Então, eu não tenho dúvida que Três Lagos está se transformando. Três Lagos está se transformando de forma sustentável. Então, você, ao mesmo tempo que você tem ali um hospital se finalizando, uma grande obra emblemática para todo o município, mas também o prefeito Angelo Guerreiro investiu nas escolas. Então, os funcionários vão poder levar suas crianças para as escolas. As escolas estão de primeiro mundo. Os postos de saúde estão com essa suficiência, né? Então, realmente, essa estrutura de pavimentação, levando asfalto para muitas regiões. Então, eu não tenho dúvida que a cidade está se desenvolvendo num todo, de forma sustentável, né? A população começa a enxergar isso, isso é importante. E daí a população também começa a colaborar, começa a entender esse processo. Não tenho dúvida que Três Lagos vai ser uma cidade aí do futuro. Em termos de pandemia, a senhora acha que está o momento realmente de liberar, das coisas já voltando ao normal, que a situação está mais sob controle? O senhor continua acompanhando essa situação da Covid, doutor? Sem dúvida, a gente continua acompanhando, a gente continua no Comitê Anticrise do Coronavírus. Não tenho dúvida que a vacina é o marco de controle dessa pandemia. Realmente, foi só com a vacina que a gente conseguiu dominar a pandemia. Devido a esse espaçamento alongado de imunização, porque a vacina foi acontecendo, né? Não teve aquele dia D de vacinal. Você corre esses riscos de algumas variantes, principalmente a variante Delta. Mas eu acredito que a nossa produção de vacina, nossas compras de vacina, o nosso processo de imunização no Brasil inteiro está muito bom e no mundo também. Então, realmente, a gente consegue enxergar um controle da pandemia. E, sem dúvida, aqui no nosso município, a gente veio cuidando, em paralelo, dessa área econômica, do funcionamento das estruturas, do comércio, para que não tivesse um prejuízo tão gigantesco nos nossos empresários. E, realmente, agora já é a hora de retomada, é a hora de colaborar e de ajudar todo esse processo para que o nosso município comece a desenvolver muito mais. Tá certo, doutor. A gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigada. E a gente fica torcendo para que essas cirurgias eletivas possam começar o quanto antes. E aí, com o apoio da Câmara, então, ajudando com essa doação de um milhão e meio de reais. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana Cristina. Obrigado, RCN Notícias, todos que nos acompanharam na entrevista, que contem com a Câmara Municipal. Nós, vereadores, ali, estamos muito atentos, solistos a esse desenvolvimento, junto ao prefeito Ângelo Guerreiro. E um bom dia a todos.